Hoje eu me encontro aí na feira livre de João Alfredo Hoje eu vou entrar no meado da falinha Do feijão, fazer o preço aí do feijão Da falinha Da fava Seguir em frente aí Fazendo o preço dos alimentos aqui de João Alfredo Depois eu vou pegar a figa das verduras Frutas Deixa eu entrar aí É o preço da jabá aí pessoal Jabá, feijão É o meado da falinha de João Alfredo aí Você encontra a fava, feijão, falinha Produto do orgulhado aí Fava de orgulhado O que é o feijão preto meu patrão? R$7,00 E essa fava meu patrão? A fava tem de R$9,00 e R$10,00 R$10,00 a falinha A jabinha é R$10,00 e a branca é R$9,00 É R$10,00 R$10,00 e R$9,00 essa branca Arroz, falinha Deixei negociando aí Os produtos que tem aí Para você fazer sua compra Sempre está vendo os preços certinho aí Com essa farinha aqui Bom dia meu patrão O que é o preço da farinha? Farinha R$6,00 R$6,00 aí Olha a idade da farinha Boa Olha a idade aqui Fina, grossa E vocês olhem Olha a idade aqui É a becininha pessoal Becininha mesmo Deixa eu seguir aí Precisa a jabá também Valeu, obrigado Falou, obrigado Jabá de qualidade Se você compra jabá Não vai atrapalhar o menino Boga Tem mais aí Os preços dos alimentos Fava, feijão Feijão gordo Onde é esse feijão gordo meu patrão? R$9,00 R$9,00 de feijão gordo E esse um gatinho? R$12,00 Esse é para você ver de não Esse é para você ver de não É esse feijo branquinho O branquinho Olha tá É R$7,00 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 R$8,00 E o preço da farinha? Farinha R$6,00 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 É uma, né? É uma farinha E o arroz não está pronto R$8,00? Esse aqui? É o entregal aqui R$5,00 R$6,00 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 E esse aqui? R$5,00 Esse aqui é R$5,00 Mais barato, né? E a fuba? R$3,00 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 E da fuba, pessoal? Vem de ração animada também Cheguem, Mi Cheguem, Mi Então o preço do Cheguem? R$2,50 R$2,50 E do Cheguem E do Mi? Mi é R$2,00 Mi é R$2,00 Mais barato E a purrinha? R$3,00 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 E venda Valeu Obrigado aí, pessoal Obrigado por o apoio aí Deixa eu seguir E frente, pessoal Vou pegar a filha livre aí Peguei da verdura Peguei a imagem, pessoal Deixa eu Seguir frente Já mostrando pra vocês Aqui, irmão Deixa eu descer Pegar E a parte E descer Deixa eu seguir E pessoal Mostrando pra vocês Aqui, ó Essa parte É a parte Material de trabalho, pessoal Material de trabalho Fecha E você encontra muita coisa Por consumo da sua asa Deixa eu mostrar Pra vocês E aumenta Aumenta Aí, ó Vou mostrar pra vocês Aí Todo preço Que você encontra É a parte De R$2,00 Você já compra A parte De R$2,00 Você já Deixe aí Negociar E aí, um patrô Que bom, né? Aqui é É a 4 3 por 10 4 reais 3 por 10 É grande E aqui, ó É a 3 3 reais E aqui é 2 2 reais 2 2 reais A partir de 2 reais A partir de 2 reais Você já compra Por quê? É pro mundo todo ver O povo de São Paulo Deixa eu ver aí Seguir Da menina do Eja 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 O queijo O queijo O queijo tá 31 reais 31 reais Mel de abeia Também 35 reais 35 reais A abeia Tá ganhando A menina Valeu Obrigado O queijo Já foi O queijo Deixa eu seguir Feita E a Figa E a Bem movimentada A Figa É uma Feita Figa É o Da Jabá E a E você Contra a Jabá Boa Igualidade 32 42 42 42 Pessoal 42 reais O filho da Jabá Valeu Obrigado 42 reais Não tá Negotiando Não vou atrapalhar Bom dia Bom dia E da outra menina Chegou ainda não Ainda não Ainda não Eja O ar aí 29 29 reais Nata Manteiga Água mineral Isso aí A folha também Onde tá a folha Tá 13 13 reais Ele tá agonizando aí Deixa eu seguir Valeu Obrigado Não Segui aí Vamos mostrar Os bons Da Jabá Bom dia Bom dia Jabá Boa Que dada Onde é esse Jabá Meu patrão 45 45 Boa E peito 40 reais Boa 40 reais Deixa eu voltar Tá aqui pro menino E aí patrão Tudo bom né 42 42 25 Figo 42 E 25 reais Figo do filho Figo de boi Figo do seco 25 reais aí Boa E quando for segunda-feira Você vem buscar Doce que ele quer Pra você aqui Segundar meu candidato Doce que ele quer Doce que ele quer Aqui na segunda Agora se não tem Agora se não vai sair É Figo de errado É Dá um pau Valeu Obrigado Deixa eu seguir Aí pessoal Segui aí Ba Aial 50 reais E essa Jabá Meu patrão 38 38 Menor preço 40 reais 42 44 44 40 Menor preço É jabá É Bom Tem que ir no potinho Com a incêndio Que cê cante Olha É verdade Arrum de chá E aí meu patrão Tudo bom né Tudo na paz né Jabá 40 real 40 reais a Jabá Tem preço Rael da chá Tem preço Olha o lhe dado Seu rael aí Olha o lhe dado Eu vou mostrar E pra vocês Tá pegando A imagem Tá pegando Olha o negócio Pegou bem É só um bom compradão Dá bem Com preço só Hoje não tem da outra Não Dá mais na parada Hoje tem mais Só para a semana Só para a semana Temos mais Bom dia Bom dia Tudo bom né Tudo bom Essa jabá boa Olha Digo no dia 44 44 reais E essas outras Se fizer mais 42 42 reais Boa Boa toda Boa toda Tem mais Tem mais jabá boa Mais jabá boa Boa qualidade A partir de Tá comprando Jabazinha aí Muito boa Jabá do menino É uma delícia Muito boa Jabá Jabá boa Olha o lhe dado A famosa Tem a de peito Tem a de cupim Olha o lhe dado Ele tem Olha o lhe dado E aí Tudo bom né Isso aí pessoal Deixa eu Seguir frente E aí pessoal Temos 12 Doce E boga A partir de 3 reais A partir de 3 pessoal Mais opção E aí meu patrão Tudo bom né Tudo bom né Aí Paulo do bogo Paulo do bogo Aí pessoal Deixa aí Para vocês verem Mais opção De Paulo do bogo A partir de 3 A partir de 3 Já compra E doce Lanche Criança Mostra Hada Bogo Não tem esses bogo Paulo De 4 reais De 4 reais De 4 São 4 Essas bolsinhas São 4 reais Aqui tem esses pedacinhos Bola de mandioca De 4 também Tem de milho De milho verde Milho verde De 10 de leite De 10 de leite Tudo 4 reais Tudo 4 reais Aí tem a laranja Carnajeleira É de 6 Laranja Esse granal de 10 E tem esse de 4 A partir de 4 reais Você já compra Deixa eu mostrar Os doces dele Tem várias opções Esse de forma Paulo É 5 reais 5 reais É um Chocolate Goiabada E morango Chocolate Goiabada E morango 5 reais Tem uns doces Também Temos Bogacho De couro A partir de 4 A partir de 3 reais Você já compra Os doces Valeu Paulo Obrigado Foi aí Segui Fiquei E frente Arregando ovo Arroz Arroz Arregar Deixa eu seguir E frente Mostrar Para vocês Cheguei um pouco Mais cedo Hoje Cheguei um pouco Mais cedo E temos mais Aqui Bom dia, tudo bom, né? E temos mais Vamos montar os preços dos bulgos É de 3 reais É de 2? É, esse é de 2 2 reais, pessoal, preço bom Aqui tem de 2,50 Tem de 7, esse maior, né? É, o mandioca é 7 O ligadinho é 6 E esse de forma aí? É 3 3 reais, pessoal, a unidade 3 reais E esse bolo é de mandioca Quanto é um bolo de mandioca desse? É 7 7 reais, né? Não tem bolo feirado, a gente só faz essa feira O bolo é todo novo Todo novinho, né? Todo novinho, fresquinho aí, pessoal É só você chegar pra negociar A partir de 3 reais, né? A partir de 3 já compra, né? É, a partir de 3 reais A partir de 2, né? Já compra Tem de 2, 3 2 reais, pessoal, a bolsinha Barateira aqui, ó Muito barato o bolo da H.I. Valeu, obrigado aí, hein? Até a próxima, se Deus quiser Deixa eu seguir aí Deixa eu seguir A mostrar aí pra vocês aí O movimento de João Alfredo É cedo, cheguei mais cedo hoje Mostrar o movimento da cidade aí, ó Cidade de João Alfredo, né? As ruas de João Alfredo Cheguei cedo hoje, pessoal Hoje eu cheguei cedo Hoje eu cheguei cedo aqui em João Alfredo Vou pegar a filha livre aí Mostrar pra vocês Como eu peixe cheguei mais cedo hoje, pessoal Aí hoje vai ser melhor o movimento Pra eu perguntar o preço, né? Da pesquisa aí de preço aí Hoje o dia tá no brado aqui em João Alfredo Tá indo chover Que já deu uma garoa de chuva Deixa eu seguir aí A mostra aqui pra vocês E vou pegar aí o preço das frutas e das verduras Com vocês aí formados aí E agradecer a todos vocês Que vêm me ajudando aí Aos pegando aqui Seu Djalma Zé de Aju Seu Ramundinho Seu Seu Duda Só uns pegando Vêm me ajudando aí Continua esse trabalho Silva aqui também Sempre me ajuda Se não fosse esse povo Eu não tava mais gravando não, pessoal Eu fui o YouTube Não recompensa não Gravar não Deixa eu seguir Silva fruta de verdura Bom dia, Silva Tudo bom, né, Silva? Segui aqui Nas bananas aí Três reais Três reais A palma da banana, pessoal Agora tá barato demais Não é a palma da banana Deixa eu pegar Pra vocês verem Por três reais A toze banana, pessoal A toze banana aí A toze banana por três reais Tá barato demais, hein? Se preocupa Não, rapaz Ô, Silva Mas você E das verduras Não, senhor Por quê? Chega de vinho Ó, Fábio As bocinhas da verdura Só a cebola é três Só a cebola é três Dois reais Dois reais o resto Tomate, batatinha, cenoura Tudo é dois Chuchu Temos aí o repou Onde tá o repou Aqui é quatro quilos Quatro reais o quilo Seis reais Seis reais Aqui é sete quilos E aqui é Três, dois quilos por cinco Dois quilos por cinco, pessoal Veja aí Tomate, boto Olha o idade Ó, Fábio O melhor eletricista de João Freire Quanto Trabalho, energia, né? Fábio Comprou um banana Comprou um banana É isso aí, seu João É isso aí, João Faz parabéns, hein? Obrigado Faz parabéns Do trabalho aí Se quando tivesse mais gente aqui É Era bom, né, Silva? Ô, Silva A fatia da manhã Dois quinta, não Dois quinta, pessoal Aqui, olha Dois quinta Agora, Silva Três por cinco A goiaba é cinco reais Cinco reais o quilo Vou ajeitando ainda Tá ajeitando ainda Meilão, quatro reais Quatro reais o quilo Quatro reais o quilo do mergão E o peguez leva a veste Pra experimentar Agora, a tumbada tá bonita Vem, Silva Tá na promoção Tá na promoção Dá seis, não Três reais, velho E temos a maçã, né, Silva? A maçã surge Três por cinco, meu amigo A maior Três por cinco Essa é a maior Menorzinha Seis por cinco Seis por cinco Essa aqui que não é Fugio também É seis por cinco Seis por cinco Também Um abraço pra minha amiga Poliana Que tá em São Paulo A mãe dela aí, olha Ela é bonita Igual a mãe E a pega, Silva? A pera é dois, três por cinco Três por cinco Pessoal, pega aí Três por cinco Ô, Silva E o mamão? Mamão, cinco reais o quilo Cinco reais Dá uma subida Três e cinquenta o quilo A gente tá comprando Três por cinco Três por cinco Três por cinco Dá seis por seis Dá seis por seis Doze Almeixa Quatro por cinco, meu amigo Quatro por cinco, meu amigo Quatro por cinco, Almeixa Algo, Silva? Doze reais Doze reais, né, Silva? E doze, né, Silva? Tira aqui, Silva Três por dois Três por dois Caramba Três por dois Três por dois Mas o Já Silva Três reais, né? Três reais Três reais aí Olha o Já Almeixa, Silva Fuita divertida Sempre atendendo aí Eu notei os nomes Porque eu não ia decorar Pronto Foi vadizão aí Eu sou tudo mandando Pra dar um abraço Viu, pra você Manda aí Olha É Dona Graça De Camarajime Fota abraço Gente boa, né? Fábio, a gente quer feira A gente conhece tanta gente boa Fábio É verdade Três reais, minha amiga Dona Graça Dona Ivonete A irmã dela Fota abraço pra ela também Minha filha de Dona Ivonete Fota abraço pra Abinha também Sacha Três reais Vitória de novo Vitória vem aqui Pra Barajime Fota abraço pra ela também E Dona Margarida Dona Margarida Fota abraço pra Abinha Fota abraço pra ela Valeu, Silva Obrigado Até a próxima Fique com Deus Fiquei em frente Fiquei pra Zé A Ju E Mãe Fiquei pra Zé A Ju Fiquei pra Zé Pra José A Ju E você tá ajeitando A Ju A Ju A gente tem bom, pessoal Mãe Boa, José Beleza A Ju A Ju A Ju A Ju A Ju A Ju Só o bom Só o bom Só o top E a goiaba Zé A goiaba 5 reais 5 reais de goiaba A Ju A Ju A Ju A Ju A Ju A Ju E essa manga Zé E essa manga Zé Essa manga Zé 4 até 5 4 até 5 Só o top Só o top Olha Mostra aí Vem Vem É bom Só o bom Só o bom Só o bom Só o bom Só de primeira A mais velha A gente parece que drota de dentro da terra Tá vendo? É A Ju 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 Pra ser de Jaum Pessoal Pra ser de Jaum Pra ser de Jaum Pra ser de Jaum Pra ser de Jaum Tá bom Graças a Deus Se de Jaum Na paz de Deus É O nosso pai poderoso O pai dos nossos pais É verdade É verdade É verdade Se de Jaum Entendeu? Aqui é 32 É 32 32 É O alho Bom Bom Na qualidade Federal Federal R$48 R$48,46 Venda gordura é R$48 Venda gordura é R$46,00 É isso aí Aqui ó Provolone Tem de R$22,12 R$22,12 Seu Jaum A manteiga Seu Jaum A manteiga tem de R$25,00 R$15,00 R$15,00 R$8,00 R$8,00 A pimentinha Pimentura aqui ó É pra R$15,00 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 O tradicional é manteigado É R$14,00 R$15,00 É o xadrez Xadrez R$15,00 R$15,00 Tem o Passa-Raiva também Seu Jaum Tem aqui o Federal Aqui é pra R$7,00 R$15,00 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 É o tampa É o tampa É o tampa Faiou feijão Obrigado aí Siga aí Siga aí pessoal Nossa feia aqui Está bem movimentada Graças a Deus Toda segunda feia Toda segunda feia sempre falando os preços dos alimentos e amostrando pra vocês a filha de joanfredo, como vocês podem ver as irmãzinhas vendendo, começa a vender assim pequenininha, 2 reais as bolsinhas, 2 reais as bolsinhas, 2 reais a partir de duas você já compra, coentro alface, cebolinha, como tá essa cebolinha? 2 reais o alface, a cebolinha 2 reais também, 2 reais também, morrendo da cebolinha, tudo 2 pessoal, tudo 2 as bolsinhas de cenoura, 2 reais também, 3 por 2, pimentão, 3 por 2, olha o idade, tomate aí, boa qualidade, produto fresquinho, valeu, obrigado aí, um abraço pra seu Manuel lá em São Paulo, um forte abraço pra seu Manuel de São Paulo, um forte abraço pra seu Manuel de São Paulo, e bisque inteira lá no Pará, e bisque inteira no Pará, valeu, obrigado tchau 2 reais deixa eu seguir aí, deixa eu seguir aí, eu mostrando pra vocês aqui e o meu aí, que irmão lá de Vitória, que é o ele na feira e aí meu patrão, não tava fácil? é fácil tá 2 reais, viu? 2 reais 2 reais e esse? 2 reais aí 2 reais, pessoal olha o idade, tem diabo, tem um machixe, quente tudo tem, quente, quente, bom aí quente aí, sem adubo natural sem adubo natural, se você contar um 8 quente 2 reais também, né? valeu, obrigado aí, um patrão deixa eu seguir aí, mostrando pra vocês ver aqui, o movimento da feira bem movimentado, pessoal a feira de João Alfredo, né? vamos ter toda segunda-feira tomate boa, olha o idade aí, ó veja aí, bora meu patrão, não peça tomate meu patrão tomate é 3, 2,5 por 5 2,5 por 5, pessoal, veja aí, ó 2,5 por 5, a 20 tomate mais baixo e João Alfredo é 5,5 reais a cebola, batatinha 5 aqui ó, cenoura 5 real 5 reais, e o migo verde, meu patrão? o migo verde é... 1,50, 7 por 10 7 por 10, pessoal, 1,57 por 10, veja aí assado na hora aí, ó o migo tá bonito hoje, o migo verde verdinho, verdinho, o migo fresquinho fresquinho aí, ó vou achar pra vocês aí, ó o goiadinho na hora aí, ó bom, e tem uva temos axi temos a ju isso aí, pessoal só você comparecer pra negociar, vamos deixa eu seguir aí seu Manoel bom dia, seu Manoel bom dia tudo bom, seu Manoel? tudo olha aí, vamos dar o gilimum, seu Manoel gilimum é 3,50 quilos 3,50 quilos, pessoal, veja que é bom aqui é bom de verdade bom de qualidade e a maca-cheira, seu Manoel? maca-cheira é 3 3 reais, pessoal e da maca-cheira batata, seu Manoel 3 reais 3 reais batata é 4 4 reais a batata, né? 5 reais é 7 reais 7 reais, o Ião original, uma bolsa aqui, ó original, o seu Manoel deixa o seu Manoel, né o seu Manoel não porque estou na reportagem agora é isso aí, esse Manoel aí, é sim vamos pegar a pôdada, vamos fazer outras coisas pronto esse daí esse daí é 4 reais 4 reais o Ião 4 reais o Ião 4 reais deixa eu seguir aí tem paima de banana de 24 bananas ali, viu? 24 aonde, meu patrão? ali, ó mostra aí, mano mostra aí 24 bananas 24 bananas onde está uma palma de banana dessa, seu Manoel? 3 reais 3 a palma de banana 3 reais, né? 3 reais aí, ó olha pessoal, 24 onde está uma palma de banana dessa, seu Manoel? 3 reais 3 reais, né? olha, 24 bananas por 3 reais não vai vir tão barato, seu Manoel abacaxi 3 reais abacaxi 3 reais também, seu Manoel tem uma série aí, mas já foi encomendada que o Bingo deixou aí 3 reais também, seu Manoel valeu, seu Manoel valeu, seu Manoel obrigado aí, pro apoio aí, viu? é deixa eu seguir frente aí, pô ele está negociando, eu não vou atrapalhar aí não deixa eu seguir aí frente aí tem mais mil verde aí, a minha está vendendo e temos aí a tapioca fresquinha e a tapioca beiju bom dia tudo bom, né? tá bom demais como está com essa tapioca e o beiju? beiju é 4 beiju é 4 é 3 3 reais a tapioca sem dizer que foi acompanhado com aquele cafezinho na hora aí tá certo, cafezinho na hora, né? a goma de primeira qualidade, peneirada na hora a massa de manioca tá uma goma e a massa? a 8 reais a 8 reais todo natural produto fresquinho aí, é feito na hora aí peneirado na hora o amigo Rogério peneira na hora o seu João, que é o chefe do banco meu pai, meu amor um abraço para minha esposa Vanessa e meu filho Nicolas pronto que está em casa daqui porque ele faz escola só que é só que o nosso amigo Rogério aqui ó peneirador da goma peneirador da goma aí peneirador da goma aí peneirador da goma aí, peneirador da goma aí peneirador da goma aí, peneirador da goma aí peneirador da goma aí, peneirador da goma aí valeu, obrigado aí até a próxima aí se inscreva no canal aí deixar aquele like e tudo certo valeu, obrigado pra seguir aí pê vou seguir pra mostrar pra vocês verem a manga também pessoa de olivado Warszawa Hoje tá bonita a feiga, pessoal Hoje a feiga tá bem bonita mesmo Várias opções De frutas e verduras Batata, manga O que você compra Feijão verde Feijão verdinha Onde tá o feijão verde? 100 reais, pessoal 100 reais o feijão verde Hoje a feiga tá Graças a Deus tá bonita Seguindo aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó, os produtos de qualidade Eu vou mostrar pra vocês Aqui Tem uva Tem todo tipo de frutas e verduras A ceroga A ceroga A bacia é 3 reais 3 reais a bacia E o morango? É 9 reais 9 reais 9 reais, né? 9 reais aí 12 reais, qualquer outra 12 reais, é uma uva dessa aqui, ó Vários tipos de filma E a meduinha pra cagar bonita Tá 5 reais 5 reais vai a meduinha aí, ó 5 reais, pessoal Meduinha frescão aí, ó E temos a astanha aqui também 65 reais, ó, meu patrão Pra cagar meu patrão, é meio assim, né? Meio assim, aí, ó Deixa eu abrir É só selecionar aqui, ó O que é bom é bom Só o bom Só o bom Só o bom, só o bom, só o bom É só o adesões É, é isso aí É, é, é isso aí Deixa eu continuar Deixa eu ir feita aí, pessoal Olha Queria também me montar Seria mais cedo hoje Mas o maior momento da vida Tá muito bom hoje O tema aqui, ó Ovo, folha Bom dia Vamos dar o ovo 2 reais 2 reais o molho do ovo, pessoal 2 reais Alface 2 reais 2 reais também Coente 2 reais também Tem mais Limão Não é 2, não é Não é 3, não é possível 2, não é possível Limão, bolsinha de limão É, cara Tem vários produtos aqui, ó Temos o morango aqui também, ó 10 reais Pézinho morango, 10 reais Já botando, pessoal Tem morango o quê? É morango, já tá o morango, já Olha aí, ó O chimbi Já tá o morango, já tem um E já E ele volta bem pequenininho assim É 10 reais aí Continua aí Continua Em frente aí Valeu, obrigado aí Segui em frente aí Segui em frente Fazendo uma Meu amigarra Ela tá aqui hoje É É, meu povo Manda um abraço Pra o seu morango, o Jefferson Jefferson, meu amor Um beijo, um abraço Passa a mão, ele vai vir ver você Diga aí que eu tô com saudade dele De Jefferson, viu? Olha, quero mandar um alô aí Pro pessoal aí De São Paulo Pro pessoal do Rio de Janeiro De Natal De Ipojuca Barra de Serinhaém Bahia E Tcham E Tcham Olha o Dali Olha o Dali É muita coisa É muita coisa É muita coisa É muita ideia, né? Rapaz, você botar Botou pra ver do ele É É É isso aí É É isso aí E tá aqui O queijinho da vaca Da minha irmã Queijinho francinho É, bom de qualidade, viu? E furado, viu? Furado, né? É furado e grosso Tem furado e tem do grosso Valeu, valeu Valeu E temos a tomata Da irmã dela Como tá os moi? Moço Você é do canal Feira Ali, velho? É Eu assisto você no YouTube Pode mandar um abraço aqui Um abraço pra galera Do canal Feira Ali Eu assisto você no YouTube Valeu, mano E temos a tomata Não tá a tomata, meu patrão Dois reais a tomata É dois, chuchu é dois Dois reais o boção, pessoal Boção, pessoal É, pessoal Boção, dá mais de tomata Por dois reais Quilo trezento Quilo trezento Quilo trezento, pessoal É barato demais Quilo trezento por dois reais É barato esse jeitão É isso aí Deixa eu seguir aí em frente Mostra aí A filha aí Tá bem movimentada, pessoal Bem movimentada mesmo aí Deixa eu mostrar pra vocês aí O produto O abacate Bom dia Ah, bom dia A olidade, pessoal O quilo do abacate Tá oito reais Oito reais E o feijão verde O feijão verde A bolsa tá oito reais Oito reais a bolsa De feijão verde, pessoal Feijão verdinho aí, ó Sempre verde E a guaiaba Quatro reais Quatro reais É o preço Eu vi aí, o João Alfredo Muito bem O preço da guaiaba Isso é bom Obrigada Valeu mesmo Obrigado aí Com a atenção Temos mais, pessoal Produto olidade Tem mais do gosto também, ó Docinho Coentro verde Olá Que bom, né? Tudo Feijão verde aí Coentro verde Vamos dar o coentro Chega o vídeo Dois reais Dois reais E o tempero aqui As bolsinhas Dois reais As bolsinhas Dois reais Dois reais Dois reais Dois reais Dois reais também, né? E o doce? Doce 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 Mamão Com pouco E de banana Cinze reais Cinze reais O potinho E as coxinhas Temos a coxinha Também, ó É, isso aí Valeu Obrigado aí Atenção Deixa um forte abraço A vocês aí E pessoal Tem mais minha Aqui? Né, tá O padrão Eu não vou atrapalhar muito Aqui não Você pediu os preços certinho Também Deixar um forte Bom dia Tudo bom, né? Deixa eu perguntar O preço do milho Vamos para a luta E aí, meu patrão O preço do milho Verde Direto lá do ciclo Da minha Aqui Eu roubei Para vender de bia Como tá, meu patrão? Como tá o milho? O milho é Um e cinquenta Quatro e cinco Um e cinquenta Quatro e cinco Pessoal aí Tá comprando aí Tá vendo Narregado De cacete É Isso aí, meu patrão Valeu aí Valeu Segui Vou pegar Seu Pegar seu Seu Duda Aqui Seu O Ramonzinho Seu Tá me ajudando Também Falando os preços Certinho Se não fosse Esse pouco Aí Tá bicho grande É, meu patrão E avante aí Meu patrão A gente vê aí Que bichão grande Aí Vê aí Grande Vocês podem ver É, grande É, vai Dá mais de cinco Dá, meu patrão Deu onze Deu onze Aí Não achei Nenhum chifre do boi É Nenhum chifre do boi É grande Um bicho gigante Valeu, meu patrão Obrigado aí Segui aí Pessoal Segui aí Segui aí Segui Seu 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 Ramonzinho Opa Bom dia Seu Ramonzinho Tudo bom, né Aí Como tá os preços De mamão hoje Seu Ramonzinho De oito Tem de sete Tem de sete Pessoal E as bananas Seu Ramonzinho E as bananas Bananas tá três reais Três reais a palma Seu Ramonzinho Três reais E a manga Seu Ramonzinho A manga tá bonita De dois De dois E aquela do lado Três por cinco E essa Três por cinco Pessoal A manga do seu Ramonzinho Hoje tá bonita Olha que idade E aqui temos O abacate O abacate tá oito reais Oito reais O abacate Tá bom Olha que idade Temos a fatia Um tá fatia Da amangancia 4 e 3 Pessoal 4 e 3 reais A amangancia Temos um megão Aqui Um megão Quatro reais Abaixou, né Dá uma baixadinha Graças a Deus É E temos aqui Também Banona Frida Agora fica mais guagado Não tá banona Um real Um real E a maçã Seu Ramonzinho Três reais Da bolsinha Seu Duda Três reais Três reais Um reais aí Seu Ramonzinho Só pra você Pra negociar Valeu Seu Ramonzinho Obrigado aí Por apoio aí Por ajuda aí Deixa eu seguir aí Pra seu Duda Bom dia Seu Duda Fui um fudido no nome Bom dia Tudo bom Tá na luta Tá na luta É isso aí A hoje Quanto é esse mamão Seu Tá caro Vim Tá oito Mas tá grande É grande Sete Sete reais E esse menorzinho aqui É três reais Os menorzinhos Três reais Deixa eu mostrar Olha vocês ver Tá bom Como tá o preço Tá quatro reais Quatro reais Dá uma baixadinha Numeral Deu Deu Dá uma baixadinha E a uva Seu Ramonzinho A uva Tá doze reais Doze reais Goiaba Goiaba Tá cinco reais Cinco reais E a maçã Três reais As bocinhas Três reais Da maçã Temos a manga Também Manga garanja Quatro Manga garanja Quatro 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 Não tem essa manga Seu A manga é Três por cinco Três por cinco Pessoal E a garanja Laranja Laranja Um é três Deu Um é três Subiu também Subiu também Mantenha o preço Menos Você tem de quatro De quatro De três De quatro De três De quatro É maior De três É menorzinho De três Tem abacaxi Bom Tem assim Pra cinco Cinco reais É gigante E assim Pra quatro E assim Pra quatro Aqui eu faço Dois por nove Aqui eu faço Dois por sete Dois por nove Dois por sete Isso Bom demais E tem a melancia Mais aqui Ó Tem mais melancia É boa Nove reais Abaixou um pouquinho Abaixou Graças a Deus Abaixou Pode ver Que os pedaços Tá maior No preto É verdade É bom contar assim Abaixando um real Já tá bom Já tá bom É melhor pra vender Né Pra lembrança Lá pra turma Lá em São Paulo Pra todos Vamos falar pra todos Que não vai alguém Fica com raiva É muita gente Especialmente Meu filho Jó É Pergunta A filha Posa dele A Helena As duas menininhas Gabi É E a Bia Cinco Nosso amigo Isaac Manoel Isaac Como é Isaac Como é Isaac é esposa dele Nosso amigo Que tava aqui Há poucos dias Isaac e Jane Pronto Deixa um abraço A eles Lembrança pra eles Lá Tudo de bom Felicidade pra todos Lá E tem Josiana aí E diga lá A turma lá Que o bote Agora já começa a engordar De novo Começa a engordar De novo Outra Eu deixei O outro Tava bom demais 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 E Josiana A baxia E a carona Tava trabalhando Dois serviços Diga Dois reais Dois reais Dois reais E o mamão Josiana O mamão é de três Três reais Três reais Dois 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 De todo pai Falar diminuiu Agora é quatro Agora é quatro Temos afezinho também O baxia de peda fina E o baxia de peda fina E o baxia de peda fina E o baxia de peda fina Vamos botar o baxia Meu patrão Três por dez Dois por cinco Dois por cinco Dois por cinco Bom Veja aí Doce Minimel Bando 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 De peda fina E Deixa eu seguir Ai que delícia É bom né É E o preço Tá melhor ainda O preço Tá melhor ainda Melhor ainda o preço Deixa eu seguir E valeu Obrigado Valeu Segue aí Esse é isso Segue aí Agradecer também A seu Duda A seu Rabundinho Sempre me ajudando A Zé A Ju Seu Djalma As pessoas Que me ajudam É Algo amigo aqui Chegar ali embaixo Um amigo bem Esse é pra ajuda também Algumas pessoas Que ajudam Pra eu continuar Esse trabalho Pessoal Se fosse esse pessoal Não tava vindo mais não Tem uma manga espada Bom dia Como tá a manga espada É 3x2 3x2 Veja aí Temos aí Morango Como tá o morango 12 reais A barata De mão A cerola Tudo você encontra aí Pessoal Tudo você encontra aí Olha Deixa eu seguir Pessoal Pra filha das armas Mostrar a filha das armas Aí embaixo Pra vocês Sempre agradecer O pessoal Que vieram ajudando Aí Vocês sabem Que o YouTube É muito baixo O YouTube Não compensa não Gravar por YouTube Não Porque Não dá nem A cara dele Da gasolina O vídeo que eu faço O vídeo desse Eu não ganho nem R$3 O vídeo desse que eu faço Na Ferreira de João Afrique Pelo do outubro Ele paga R$46 Que eu citava A da milização A da mil pessoas E ver o ganho Que eu citava Entre R$46 E R$50 Não paga nem Nem a gasolina Não paga não É o pessoal Que tá ajudando aí Que pra agradecer Pra vocês verem Deixa eu Seguir aí Vou pegar aí Prestar as armas Prestar as armas Aqui hoje E já uma feira Temos um bom Dois meninos também A cebola Ei meu patrão Vamos botar o preço Das coisas hoje Ei meu patrão Uma cebola R$100 R$100 Tomate Um pilha Doce que lecinha Doce que lecinha Tomate e quente meu patrão Quenta é dois reais Dois reais Quenta fácil E a beterraba Beterraba cinco reais Cinco reais Isso aí Valeu meu patrão Obrigado aí Com Deus E com Deus também E aí meu patrão Tudo bom né Tudo bom Uma paz né Tudo bom Deixa eu seguir Pra mostrar pra vocês Comigo Bença Que se vier Ajudando também Bom dia Bença Bom dia Tudo reunido aí hoje Graças a Deus Tudo na paz Fala os preços aí Dois reais Dois reais Dois reais E o ovo E o ovo Ovo é dois Dois reais também Alface é dois também Não Vamos olhar um aí Olha aí Aqui abre o pesquinho aí É o preço barateiro Quanto é nervoso em hoje É Vinte e cinco é dois Ovo também nervoso Que a feira da Merigavá Tá devagar hoje meu patrão É Tinha uma feira da Merigavá Só viajando pra fora Olha que Queada é vinte e dois Vinte e dois E aqui é as que você tava Minha peça As que você tava Minha peça Que deu freio E aí meu patrão É dois real Moião Dois real Moião De coca É bom demais De cachorro como Olha aí tem Japão Tem Japão também Não tem o Japoneio Não tem o Japoneio Esse é bem crocante Olha aí Quem compra sabe que é bom É um real Unidade Um real Unidade É Bom e barato É um real E temos mais aqui ainda Pode chegar Mais demais Deixa eu chegar aí Deixa eu chegar Não Qual é o Uma uva meu patrão Rosa é Dez reais Dez reais Por que da uva Dez reais Doze É Vai Garanja E apega meu patrão Apega Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais Tá bom graças a Deus Eu quero Eu quero mandar uma uva aí A todos os eleitores de Bolsonaro Que vai votar aí Bolsonaro E a vitória é certa Vamos no dia trinta Vinte e dois Vem aí E bote E bote Jornal de Lula E vai ganhar a Lula Sem pagar Só mais não Fica assim É isso aí Deixa eu mostrar aí Pra vocês Aí ó Tapioca Fresquinho Aqui Abogo Afezinho Entinho aí É só você Não faz Tem um beijão Entinho na hora E pronto Chega pra negociar Aí Tomar Afezinho Aí ó No banco das meninas Aí Produto Olha o idade Beijo Tapioca Coisa boa Deixa eu seguir Ela tá ocupada aí Eu não vou atrapalhar muito não Eu vou pegar O preço das armas Pra encerrar o vídeo Aí hoje Vou mostrar pra vocês O preço das armas Seguir frente Tomar um açougue aí Açougue das armas João Alfredo Deixa eu fazer o preço das armas Veja aí Bando validado E a partir de 22 reais Seja Bom dia meu patrão Como tá o preço das armas aí meu patrão 23, 24, 25 22 A partir de 22 né A partir de 23 23, 24, 25 Pessoal Comprar arma validada João Só você chegar pra negociar Deixa eu seguir aí pessoal O suíno aqui ó Arna do suíno 16 reais aí ó Suíno Olidade Bom dia meu patrão Aí Suíno boa Olidade 16 reais pessoal E O suíno 16 reais Deixa eu seguir Com a amiga aí ó Sempre tá magrando também Agora as pessoas Sempre me ajudam pessoal Continua esse trabalho E aí minha filha Tudo bom né Tudo na paz de Deus Bom dia tudo bom Graças a Deus né Como é que tá o preço das armas aí hoje meu patrão A partir de 22 A boa Onde tá essa bicha Meu patrão 26 reais A mais boa Vai ser 24 reais Boa Bando validado 23 Só o mida Bando validado aí Isso aí Vai mandar um abraço hoje meu patrão Chegando até a conversa ainda Chegando até a conversa pra conversar né Vim o Marcelo hoje Vim o Marcelo Vim o Marcelo Um abraço né Um abraço pro amigo Marcelo né Signeu o Marcelo né Signeu o Marcelo Gente boa Ó o Bebão né Ó o Bebão Manda um abraço aí Manda um abraço aí Manda um abraço aí O meu raqueiro minha fera Manda um abraço aí 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 Só vale dois reais É isso aí minha fera Valeu Valeu Obrigado aí pro apoio minha fera Valeu Signe aí Valeu É isso aí Vou encerrar Agradecer a todos vocês aí Até a próxima Se Deus quiser Amém